Oi, sexto ano. Oi, primeiro ano. Essa nossa primeira aula da semana vai retomar onde a gente parou. A gente parou no estudo, na análise da palavra pré-história. E aí a gente aprendeu que o mais correto hoje é utilizar o termo história primitiva. Tudo bem? Agora, o que vai acontecer? A história primitiva é dividida em dois momentos. No vídeo de hoje eu vou trabalhar um momento e no próximo eu trabalho o seguinte. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar um negócio chamado paleolítico. Então, a história primitiva é dividida em dois momentos, o paleolítico e o neolítico. Hoje a gente vai ficar com o paleolítico. Então, o paleolítico, vamos começar pela palavra, pela distinção da palavra, entendimento da palavra. A gente pode dividir a palavra paleolítico em duas partes. Lítico, que significa pedra, certo? E paleo, que vem de palaios, que significa antigo. Então, uma tradução mais ou menos, a gente tem aí paleolítico significando pedra antiga. E por que pedra? Porque pedra é a matéria-prima dessa época, né? Dessa época que a gente se acostumou tanto a chamar de pré-história e que eu já falei para você, você não será proibido de usar esse termo, pré-história, certo? Mas você já pode usar o termo novo que você aprendeu, que é a história primitiva. Então, pedra é a matéria-prima para a criação de todos os instrumentos que a gente tem nessa época, que são instrumentos bem simples, né? Além da pedra, os hominídeos que vivem nessa época se utilizam de ossos e madeiras, gravetos, coisas desse tipo. Tudo bem? Quando começa o paleolítico, né? A gente tem o paleolítico a partir de 4, 5 milhões de anos atrás. E é a partir do surgimento dos hominídeos, né? Quem são esses hominídeos? A gente já viu alguns. A gente sabe que os mais antigos são os ardiptecos, a gente sabe que depois vieram os australoptecos, tem os parantropos boicei, depois você tem todos os gêneros homo, né? O homo erectus, o homo rudolfensis, o homo habilis, o homo neandertalensis, até chegar na gente o homo sapiens sapiens. Tudo bem? No paleolítico, você tem algumas características bem específicas. A primeira que eu gostaria de te explicar, ela tem a ver com o tamanho do grupo. São grupos pequenos. São grupos nos quais vivem 20, 30, 40 pessoas. E por que isso? Porque o paleolítico tem uma característica fundamental que você não pode perder de vista, que é o tal do nomadismo. Todos no paleolítico são nomadistas. E o que isso significa? Eles não se fixam num só lugar. Tudo bem? Não se fixam num só lugar, porque isso tem a ver com a economia da época. A economia, se você não sabe o que é, a economia é aquilo que tem a ver com a sobrevivência do grupo. Então, do que sobrevivem as pessoas do paleolítico? Elas sobrevivem da caça, da pesca e da coleta. Então, se você tem um rio próximo ao lugar que você vive, você pesca. Se tem animais para você caçar, você caça. Se você tem árvores com frutos, você coleta esses frutos. Então, o paleolítico deixa bem claro como funciona essa realidade no mundo pré-histórico. Tudo bem? Então, você tem o nomadismo como característica. Tudo bem? Já falei da construção de instrumentos, principalmente com o homo habilis. O homo habilis, a partir da utilização das mãos, vai começar a criar ferramentas simples, mas vai criar. E essas ferramentas simples serão de pedra, serão de ossos, serão de madeiras. Já falei disso, não esqueça. Tudo bem? Bom, e por que eles são nômades? Porque você, bando, você, grupo pequeno no paleolítico, você vai viver numa determinada área. Isso é importante, tá? Porque no próximo vídeo a gente vai ver o que vai acontecer com essas áreas em que você vive. Então, você vive em áreas e você explora todos os recursos dessa área até o final. Então, se você caçou todos os animais dessa área, se você pescou tudo o que tinha para pescar, se você coletou tudo o que tinha para coletar, o que vai acontecer? Porque você, os recursos dessa área acabaram. Então, você e seu bando vão fazer o que? Vão ficar em casa dormindo, chorando, esperando que caia do céu a comida? Não, você vai sair dessa área e vai para um novo lugar. Por isso que seu grupo é nômade, tudo bem? E onde vocês vivem? De preferência em cavernas, tá? Vocês já aprenderam, e no processo de evolução dos hominídeos, vocês já aprenderam que precisam de um teto. Não há ainda o conceito de produção de casas, que você vai ver no próximo momento, tá? Mas você já tem o conceito de precisamos nos proteger dos animais, precisamos nos proteger, né? Precisamos ter um teto na nossa cabeça. O que os hominídeos da época já conhecem também, conhecem a produção do fogo, você já tem a pintura rupestre, certo? Você já tem até alguns conceitos primitivos de escrita, por que não? Tudo bem? Mas todos vivem no paleolítico. Antes da gente terminar essa aula, eu preciso de apresentar mais uma característica do paleolítico, que é algo muito importante e muito interessante. No paleolítico, todos do grupo são iguais. Todos. Então, o grupinho que sai para caçar, o grupinho que fica na caverna cuidando da própria caverna, as crianças, os mais velhos, todos têm importância nesse grupo. Portanto, se todos têm importância, se tivermos comida, todos comerão. Se não houver comida, ninguém comerá, tá? Se tem um teto para se proteger, todos estarão debaixo desse teto. Tudo bem? Tá? Então, você viu que o paleolítico é algo bem simples, certo? E foi algo que durou alguns milhões de anos, essa ideia, esse modo de sobrevivência dos hominídeos. Tudo bem? Só que esse paleolítico não vai durar para sempre. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar o que aconteceu, tá? Qual foi a mudança? O que eu quero que você, aluno do sexto, você, aluno do primeiro, faça? Eu gostaria muito que você pegasse as setinhas que eu coloquei, que eu ilustrei esse vídeo, e as reproduzisse no caderno. Se não me engano, o primeiro ano até já tem essas setinhas do paleolítico no caderno. Se não tiverem, aproveitem esse momento agora, tá? O sexto ano, não. O sexto ano está tendo a primeira vez esse assunto. Então, gostaria que vocês pegassem setinhas, fizessem um trabalho bonito no caderno, e depois manda para o Prover, tá? Não haverá atividade ainda desse vídeo, nem do próximo vídeo. Quando nós concluirmos esses dois momentos, aí sim o professor vai apresentar uma atividade para vocês fazerem. Combinado? Espero que todos estejam bem. Continuem lavando a mão, continuem se cuidando, tá? A quarentena continua, e até o próximo vídeo, tá? Ah, outra coisa, é para seguir o horário das aulas. Certo? Então, tenha uma boa semana, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.